Filmes de luta são objeto de admiração há décadas, assim como suas estrelas. Hoje vamos falar dos maiores atores de filmes de pancadaria que também são lutadores na vida real. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal. Nós temos curiosidades, tudo o que você precisa saber, análise de trailers e muito mais. Gina Carano. Gina é uma ex-lutadora de MMA e seu último filme foi o Deadpool. Vocês devem se lembrar dela dando um pau no Colossus. Isso mesmo. Essa mulher é tão casca grossa que depois de sete vitórias seguidas, perdeu apenas para a brasileira Cristiana Justino em 2011. Estreou no cinema com o filme Haywire, onde apanhou pra caramba e bateu muito também, é claro. Talvez vocês não se lembrem, mas ela também esteve em Velozes e Furiosos 6. Essa gata é bem nova no cenário hollywoodiano de filmes de ação. Suas lutas são bem realistas e com certeza esse é apenas um começo pra Gina Carano. Chuck Norris. O Deus Invencível do Universo e das Piadas. Chuck Norris é o cara que quando se fala de luta, talvez vocês só se lembrem mesmo do seu peito peludo perdendo pro Bruce Lee. Mas não é tanto. O Chuck sempre foi durão pra caramba mesmo. Quando era criança, eu lembro de assistir o Texas Ranger no domingo em alguma emissora da TV aberta. Como meu pai sempre foi fã de brucutu, então a gente assistia pra caramba isso aí. O Chuck serviu na Força Aérea Americana e foi nos anos 70 e 80 que começou a ficar conhecido como artista de artes marciais. Atualmente é um conservador de direita muito conhecido por seus livros cristãos e filantropia. Além, claro, dos memes. Jean-Claude Van Damme. Quem nunca imaginou o quanto deveria doer aquela abrição de pernas do Van Damme? De kickboxer ao grande dragão branco, esse cara é referência quando se trata de filmes de ação e luta. Agora, com seus quase 60 anos e a volta do gênero brucutu, estilo mercenários, o Van Damme tem retornado à cena de filmes nesse estilo. Belga é especialista em Karatê Shotokan, Muay Thai, Taekwondo e Kickboxing. Jean-Claude começou a treinar Karatê aos 11 anos. Aproximadamente aos 14, se tornou bailarino, se mudou para os Estados Unidos em 1982 e seu primeiro grande sucesso foi o Grande Dragão Branco. Van Damme já atuou como escritor, diretor, roteirista e até coreógrafo na indústria cinematográfica. Dave Batista. Batista é lutador profissional de MMA, fisiculturista, vencedor 4 vezes do Mundial de Pesos Pesados e 2 vezes de WWE. Ignorando sua trajetória como lutador, vamos aos seus feitos no cinema. Dave apareceu na série Smallville na sexta temporada e em Chuck, e mais recentemente interpretou Drax, o Destroidor, nos filmes da Marvel, Guardiões da Galáxia. Comparado a todos dessa lista, o Dave poderia ter sido considerado de menor sucesso no cinema, mas com os filmes da Marvel, o cara ganhou grande visibilidade. Jason Statham. É, agora vocês encontraram uma fangirl do Jason Statham, né? Esse cavalheiro inglês, mergulhador profissional e mestre em artes marciais, é conhecido principalmente pelos filmes Adrenalina e Carga Explosiva. Apesar de sempre interpretar papéis muito semelhantes e bons, por sinal, o Jason esteve recentemente na comédia Uma Espiã que Sabia de Menos, Obsessivo e Bem Maluco. Ele também esteve em Os Mercenários e até nos Velozes e Furiosos. Lembrando que por ser especialista em kickboxing, ele quase não usa dublês em cenas de luta. Ark da Cascos. O Mark é havaiano e luta taekwondo, capoeira, karate, kendo e kung fu. Ele apareceu em Mortal Kombat Legacy 2013 e Agents of S.H.I.E.L.D. Eu nunca esqueceria desse cara, mesmo porque ele é um dos protagonistas de Double Dragon e também já esteve em Kamen Rider. Mark tá sempre aparecendo em série nos Estados Unidos. Ele já teve um personagem recorrente em Hawaii Five-O. Além de ser campeão de artes marciais, fala sete línguas. Ele também é dançarino e cantor. Parece muito pra uma pessoa, né? Mas não pro Mark da Cascos. Liam Neeson, nunca, absolutamente nunca inventem de sequestrar alguém que o Liam Neeson conhece. Liam é um ator irlandês, já foi pugilista amador e esse homem da voz poderosa já foi um fracasso. Seu primeiro filme que foi protagonista foi Vingança Sem Rosto, em 1990. Um grande fracasso. Mas assim que trabalhou com Steven Spielberg em A Lista de Schlinder, o Liam concorreu ao Oscar e só perdeu pro Tom Hanks. Infelizmente, todo mundo ama o Tom Hanks, né? Hoje em dia, o Liam bate muito em Bandidos na franquia Taken. Mas já foi o Razagul que ganja e deve ser o único dessa lista que na vida real não bate em ninguém. Não mais, pelo menos. Steven Seagal. Tá bom, mas eu acho que o meu pai tinha uma fixação por esse cara. É porque a quantidade de filme que eu vi com ele não dá nem pra contar. Steven é um mestre em Aikido e é faixa preta em Judo, Kung Fu, Kendo, Karate e Krav Maga. Já morou no Japão, foi dono de uma empresa de segurança pra pessoas públicas e autoridades, chegando a administrar aulas para militares, polícia e até agentes da CIA. Mas, para chegar ao próximo nível de eficácia, o Steven se tornou especialista em arma de fogo. Ao retornar para os Estados Unidos, encontrou diversas oportunidades no cinema, servindo inicialmente apenas como colaborador, até que já estava escrevendo e atuando em seus próprios filmes, que geralmente eram sempre sobre algum policial violento. Recentemente, o Steven foi processado por matar um cachorro no reality show e também por brigar com o Van Damme na casa do Stallone. Parece até uma típica vida de procurador, né? Donnie Yen, esse cara é mais conhecido por causa de Ip Man. Mas, além de ser lutador, ele também é dublê, diretor, produtor, coreógrafo de cenas de ação e medalhista do Campeonato Mundial de Ushu. Fã de Bruce Lee, o Donnie esteve em Rogue One, uma história Star Wars, e já podemos esperar muita porrada nos próximos filmes dele, porque vão fazer mais um filme do Ip Man. Tem diversos filmes em produção e pós-produção pra 2017 e 2018. E como é mais fácil mostrar do que falar, bora ver algumas cenas de luta do Donnie. Michelle Yeoh. Essa deve ser uma das mulheres mais conhecidas quando se trata de artes maciais chinesas, mas se engana se acha que ela é de lá. A Michelle é Malala e também é bailarina. Talvez vocês se lembrem dela como Bond Girl em 007, o Amanhã Nunca Morre. Ela esteve em Amume, a tumba do Imperador Dragão, onde trabalhou com Brandon Fraser e Jet Li. Fez dublagem para animação Kung Fu Panda e já esteve em Morgan e Marco Polo. Michelle sempre compensou sua pouca habilidade em artes marciais com seu conhecimento em dança e dizem que sempre dispensa dublês. Jet Li. Esse cara deve ser o mais adorado por causa dos seus filmes como O Cão de Briga. Eu mesma já vi muitos, até um bem antigo que hoje em dia nem sei mais qual foi. O Jet é produtor, lutador de Ushu e nasceu na China, mas se naturalizou singapurense. Sempre acompanhei a maioria dos seus filmes, O Mestre das Armas e Contra o Tempo, onde o vilão era o Mark da Cascas, Romeu Denki Morre e aquele que luta contra si mesmo, o Confronto. O Jet Li interpretou muitos heróis chineses, até ter a oportunidade de ser o vilão em Máquina Mortífera 4, filme que abriu as portas para ele no ocidente. Seu último filme foi Os Mercenários 3, Jack Chan. Ah, para né? Não tem ninguém que não conheça o Jack Chan. O Jack já estudou Hapkido e vários estilos de Kung Fu, como Drunken Fist, Wing Chun, Shaolin do Norte, Monkey Style e o Shu Moderno. A maioria dos filmes que me lembro dele são de comédia com luta, então é a marca registrada. Outra coisa que ele é muito teimoso é que quase nunca usa dublês. Por causa disso, sempre sai com algo quebrado e quase morreu uma vez. O Jack também, além de ator, é produtor, roteirista, coreógrafo, diretor de cinema e cantor. Jack sempre interpreta sujeitos comuns, bem-intencionados e ligeiramente bobos, que sempre foi uma das melhores coisas de se ver, né? Apesar de seu sucesso no ocidente, o Jack tem muito mais para mostrar, pois já lançou mais de 20 álbuns de músicas. Tem sucesso nessa área em Hong Kong. Além de ser um grande filantropo, ele usa seu dinheiro arrecadado por aqui para financiar seus projetos em sua terra natal. O último filme dele foi O Estrangeiro, Michael J. White. Conhecido principalmente por interpretar o Al Simmons no filme Spawn, em 1997, o primeiro ator negro a interpretar um super-herói dos quadrinhos no cinema, o Michael é um lutador profissional de artes marciais e começou sua carreira com filmes de terror cômico, O Vingador Tóxico, em 1989, e ganhou mais visibilidade interpretando Mike Tyson em 1995 numa produção da HBO. Mas sua carreira como astro de filmes de luta tomou fôlego mesmo nos anos 2000, ao trabalhar com Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme e até Michelle Yeoh. Seu filme mais conhecido é O Lutador, de 2006. Michael é faixa preta em sete tipos de artes marciais. Scott Edkins Scott é um ator inglês especialista em diversos estilos de artes marciais. Começou a ter interesse pela luta quando visitou um clube de judô, mas só começou mesmo a praticar o taekwondo quando foi assaltado aos 13 anos. Aos 16, começou o kickboxing e aos 19, já era faixa preta em taekwondo. Depois se tornou um instrutor de kickboxing. O Scott fazia pontas em diversos seriados ingleses até conseguir trabalhar em um filme no Oriente, mas ficou conhecido por aqui mesmo com o filme O Lutador, como Yuri Boyka. Sim, o mesmo filme do Michael J. White. Mesmo no ano anterior, ele já havia trabalhado no filme Cão de Briga, do Jet Li. Em 2016, ganhou um filme solo spin-off de O Lutador, chamado Boyka Undisputed. E desde então, já esteve em incontáveis filmes, inclusive era um dos discípulos do vilão de Doutor Estranho. O Scott continua em alta e tem muitos filmes em pós-produção para estrear em 2018. Ele luta na vida real, ninjutsu, karatê, uxu, jiu-jitsu, muay thai, capoeira e ginástica acrobática. Yuko Wise, praticamente desconhecido por aqui. O Iku é um ator indonésio que ainda tem pouco tempo de carreira. Ele é a estrela dos filmes de Gareth Edwards, Operação Invasão, um prato cheio para quem gosta do estilo. Seu avô era mestre em uma arte marcial tradicional indonésia. O nome é Silat, e o Iku treinava desde os 10 anos. Em 2007, ele conheceu o Gareth, que estava fazendo um documentário, e o chamou para entrar para sua produtora e também se tornar a estrela de seus filmes. Esse cara tem um talento incrível para as lutas na telona, além também de atuar como coreógrafo. Assistam a Operação Invasão, porque vale muito a pena. Cynthia Rothrock. Cinco vezes campeã mundial de karatê entre 1981 e 1985, a Cynthia tem seis faixas pretas em vários estilos marciais orientais, incluindo Tang Soo Do, Taekwondo, Garra de Águia, Uxu, Shaolin do Norte e Pailun. Ela foi descoberta em 1983, e seu primeiro filme saiu em 1985, ao lado da Michelle Yeoh. O nome do filme era Justiça em Dose Dupla. Cynthia continua ativa e com diversos filmes dos últimos anos. Tony Ja. Tá bom, agora é hora de revelar aquela paixonite por filmes tailandeses extremamente violentos que eu não vejo há um tempão. O Tony Ja é o cara mais conhecido por seu estilo de luta tailandesa, o Muay Thai. Vocês sabiam que ele já foi considerado o melhor lutador do cinema, desde o Jack Chan e o Jet Li? Ele ficou conhecido por aqui com Wong Beck e O Protetor. Eu ainda me lembro dos DVDs piratas do meu pai com filmes de luta genéricos e esses dois no meio. O Tony também luta Rappi Kudo e Taekwondo. Além de professor, ele é coreógrafo de lutas e diretor. Bruce Lee. Bruce Lee é simplesmente o deus dos filmes de luta e é considerado o ícone da cultura pop. Todos que vieram depois dele são considerados imitadores. Ele criou o Jit Kudo, também era o filósofo, instrutor de música e cineasta. O Bruce foi para os Estados Unidos com 18 anos e dois títulos de campeonato de boxe. Ele estudou teatro, filosofia e psicologia na faculdade. O Bruce morreu em 20 de julho de 1973 com 32 anos. Eu acredito que o Bruce Lee mereça um vídeo só pra ele, né? O Bruce Lee. 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 O Bruce Lee.